Um cara que conhece muito bem os atalhos do campo, que será o nosso comentarista nesta partida. Não é mesmo, Mauro Betinho? Eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe, fala como eu. Quem sabe, faz. Como você, Mentolede, e os caras que vão para o jogo agora. Um alô para vocês de todo mundo, desde o Allianz Parque, o belo estádio do Palmeiras. Alô, amigo ligado no futebol. Hora de acompanhar as emoções de Palmeiras e Corinthians. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Michel Bastos, William. William! Gol! Uma cacetada de longe! Uma finalização espetacular! Que categoria, hein? Esse é o gol que faz bem para o espetáculo. Vai ser um jogaço até o final. Ele acertou uma paulada para conseguir fazer o gol. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol! Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Gabriel! Será que ele faz? Chegou junto! Conseguiu o gol para a bola. Vai ter problema se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final. William! Que fita linda antes de chutar. Se sai o gol, era de cinema. A pergunta é, como é que ele conseguiu errar essa bola? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Romero! Dudu! Que belo lançamento! O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Para mim, posição legal. Mas você sabe como é que é. Aqui no sofá, na cabine, é fácil. Dura lá dentro. Meteu o pico nela, o goleiro. Fiquei com a impressão de que não foi falta, mas o juiz marcou. Egídio procurando opções para o passe. Bola para o meio na área. Michel Bastos! Agora não tem que caprichar agora. Coidece, hein? Acordar para o jogo, para a vida, né? Olhou e cortou essa bola. Tentou ali por entre os adversários. Olha aí, uma grande chance agora. Lá vai ela pela lateral. Olha o cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. Vai entrar. Gol! Agora eles estão dois gols na frente. Cruzamento na medida. E ele acertou bem de cabeça. Rulho aberto, técnica, força. Um belo gol de cabeça. E hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Bem, com dois a zero a favor, você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Vai tentar entrar ali pelo meio, mas... Juiz apita, tiro livre direto. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá e, pelo visto, já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. A chance é boa para aumentar o placar. Uma paulada direto para o gol. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Chegou de cabeça. Gol! Mais um! Que goleada! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Árbitro apita a fim do primeiro tempo. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleada. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. William. Dudu chega com tudo e recupera a bola. Jean. Teta de cabeça. Invadiu. Olha a chance. Boa bola. Vai arriscar daí. Chutando assim. Não vai levar nenhum perigo para o goleiro. Um lançamento curto. Meu Deus, que chuteço. Lancia o mês. Vai marcar. Gol! E com mais este, a partida está liquidada. Ele é muito oportunista. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Três gols para ele hoje. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro cara. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Ele tenta encontrar alguém para receber. Regídio está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Tentou achar espaço ali na ponta. Lá vem a batida. Essa nem passou perto. Foi longe, longe. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance para apagar da fita. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Passe para frente. Bela jogada. Essa é perigosa. Tocou. Gol! Que golaço. E de novo as coisas dão errado para eles. Você tem que sempre respeitar. Agora sim, a fatura parece liquidada. E de novo as coisas. Tocou. Isso. E aí Abertura Abertura Gabriel Jadson Tomou um tranco ali e perdeu a bola Michel Bastos Tentou jogar dentro da área Outro ataque precioso Os caras jogaram fora Gabriel Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Esta vitória vai entrar para a história Principalmente pela grande atuação Dos atacantes Algum comércio